Meias exóticas Eu olhei... Essa pessoa está passando calma Mas não são exóticas, são gráficas Mas você tem uma grande conexão mesmo Eu tenho Nessa altura eu já tenho Uma relação com o pessoal Que faz meias Que inspirada Inspirado nessa história Quem descobriu isso foi Quem inventou isso Foi Thiago Leipzig Porque ele um dia deu uma barriga qualquer Na gravação e ele falou assim Olha as meias de Lulu Santos A partir daí Viram essa história Então nessa altura eu já tenho Uma conexão com o pessoal que fabrica E faz mais ou menos as coisas que a gente gostaria De usar E é menos uma questão de ser Espalhar patose, é mais uma questão de ser gráfica Oitava edição O que o Lulu Traz de novo para o candidato que você busca O que ele pode ter de novo Vocês falaram muito em coração Em surpresa, mas que elemento você destacaria? Eu ano passado tive uma Uma candidata que Num certo sentido Cristaliza todos os sonhos que eu tenho Para quem vem cantar aqui Uma originalidade muito grande Eu estou falando da Priscila Tossan Que tinha uma personalidade muito forte Que tinha não, que tem E que fez um trabalho muito interessante Trouxe realmente uma novidade Eu fiquei inteiramente Siderado Nas possibilidades dela E fiquei contente também de saber Que depois do programa Ela teve um desenvolvimento Ela continua tendo um desenvolvimento de carreira Muito quente Ela está fazendo tudo que ela quer Do jeito que ela quer Oi? Ela acabou de assinar com a Universal Que é a minha gravadora Inclusive ela vai Não tem segredo Mas esse ano eu vou fazer o palco Sunset do Rock in Rio Com o Silva E que é o convidado E a gente tem o convidado do convidado Que é a Priscila Tossan Que também vai fazer um número junto com a gente No Rock in Rio esse ano Você tem contato então com ela? Ah, frequentemente A gente se encontra nos lugares E eu também No ano retrasado A Dai Lins Que é uma artista Que está com um espaço Na área digital Ela tem milhares de seguidores As músicas delas São stream do tempo todo Ela tem um número muito forte É muito grande Para uma pessoa As pessoas que muitas vezes Que não ganharam o programa Tem uma longevidade muito grande Na vida artística Outro dia eu fui ver o espetáculo Elza Tinha duas ex-candidatas A Kézia Estácio A Kézia Estácio E a Cristal Que também foi nossa Então me dá muita alegria A Dai e a Carol Biazin Estão juntas E elas fazem coisas juntas também E as coisas que elas lançam Dão o maior pé Qual a principal dificuldade assim Para, vamos dizer assim Enfraquecer o Tio e o Teló Isso não existe Não existe Você tem que ser muito esperto Você não pode enfraquecer Aqui a gente trabalha com fortalecimento A gente não trabalha com enfraquecimento Então a gente tem que se fortalecer O que acontece é que Michel É um ótimo jogador Ele deve jogar baralho como ninguém Entendeu? No poker Ninguém se... Porque ele é muito oportunista Ele é capaz de se aproveitar De qualquer moscada De qualquer pessoa Então eu acho que o segredo É ficar atento Agora eu posso adiantar uma coisa A gente agravou praticamente todos os blinds Mas a sorte de principiante migrou Sorte de principiante Lulu, como é que é essa novidade de bloqueio? Michel disse que tá um barato É... É novidade, mas não é E é sempre uma... Uma trairagem, né? Porque quando você é bloqueado É que você sente o efeito do bloqueio Entendeu? É nesse momento Mas depois você dá o troco também Olha aqui Eu tenho três botãozinhos O legal do The Voice É que é emoção Porque você se emociona muito Mas também é essa diversão, né? Com o pessoal Não, trapalhões Total É Falei pra isso Olha, não liga não Porque tem uma hora que vira trapalhões Você já fez as lágrimas com algum candidato? Esse ano, apenas com... Eu fiquei mais emocionado com uma menina que não... Que não passou É... E que teve uma reação de tristeza muito profunda Ela era muito novinha E a gente gastou provavelmente mais tempo consolando ela Do que a apresentação dela É... Você cantou aqui É... Uma delas São oito Isso te deu uma renovada? Um espírito diferente pra The Voice também? Além das outras coisas da sua vida? É... Tem uma coisa interessante Que o nosso relacionamento foi revelado basicamente aqui No programa no ano passado No meu perfil, né? Então, eu devo ao programa até esse momento tão íntimo Esse carinho, esse cuidado, esse respeito Que tiveram conosco E... Foi lindo A gente tava em Belo Horizonte assistindo a transmissão E vendo aquilo passar E depois a canção que eu fiz e cantei agora Era justamente sobre a repercussão do fato, sabe? E foi isso que aconteceu Ele já tá morando com você? Ainda não Mas... Não todo dia Mas a gente se vê muito mais vezes do que não Ah, está Te renovou mesmo? Ah, me renasceu Beleza Obrigado Obrigado Tchau, pessoal